Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! No vídeo de hoje tem esse biscoito aqui, gente, maravilhoso! Biscoito palito de sal amoníaco ou palito francês, como vocês preferirem. Se você já é novo por aqui, eu peço para que se inscreva no canal, ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo, deixe o seu gostei e vem comigo conferir essa receitinha que é maravilhosa! Então aqui, meus amores, para a gente fazer esse biscoito, no copo do liquidificador, eu vou colocar um ovo, vou pôr também uma xícara de açúcar, 150 ml de óleo, 150 ml de leite morno e agora a gente vai bater esses ingredientes. Prontinho! Ingredientes já batido aqui, agora eu vou passar esses ingredientes para um bolo. Agora eu vou acrescentar uma xícara de farinha de trigo e vou mexendo. Aqui eu tenho duas colheres de sal amoníaco. Mais uma xícara de farinha de trigo. Eu vou mexer aqui com a espátula até essa massa ficar bem firme. Aí eu vou passar para a bancada. Lembrando que eu vou deixar a receitinha na descrição do vídeo. Então aqui, ó, mais uma xícara e agora eu vou mexer bem aqui, ó, e já vou passar a massa para a bancada. Com a bancada já limpa e higienizada, eu vou jogar um pouquinho de farinha de trigo e vou colocar toda a massa aqui. Então agora, ó, vou jogar mais farinha de trigo. Com as mãos bem limpa, eu vou amassando aqui até dar o ponto. Então aqui, pessoal, já deu ponto na massa. Agora a gente vai abrir ela com o rolo. Vou dividir ela ao meio aqui, ó. Para facilitar mais. Vou jogar um pouquinho de farinha de trigo. E agora é só abrir ela. Aí aqui a massa, pessoal, não pode ser muito fina, tá? Tem que deixar ela um pouquinho grossa. E agora, ó, com esse cortador aqui, eu vou cortar as tiras. E já vou colocando aqui, ó, na assadeira. Essa assadeira eu só polvilhei farinha de trigo. Então aí, ó, a gente vai fazer assim, ó. Vou cortar dessa forma aqui. A largura é a largura que vocês preferirem, tá? Mas como o biscoito é palito, então eu procuro cortar mais fino. Aí aqui, ó, eu vou cortar eles bem grandinho, tá? Olha só. Vou deixar aqui, ó, por meio. Agora eu vou pegar essa massa e já vou colocar na assadeira. Deixando um espaço porque ela cresce um pouco, tá, pessoal? E aí aqui, ó, na assadeira vai ficar assim. Então eu vou terminar de abrir e cortar toda a massa aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Pessoal, então aqui, ó, deu duas assadeiras como essa aqui, ó, grande e uma pequena. Agora eu vou levar pra assar o forno pré-aquecido a 180 graus. Assim que tiver assado, eu volto pra mostrar pra vocês. Pessoal, então por aqui, ó, o biscoito palito de salmonico já está pronto. Gente, esse biscoito é uma delícia. Ele fica branquinho assim mesmo, tá? Só que olha só, tá bem assadinho. E é uma delícia. E outra coisa também, tá, pessoal? Muitas pessoas reclamam que tem um cheiro forte. Gente, depois que ela esfria, não fica cheiro nenhum. Pode fazer que vocês vão adorar. E olha só por dentro como que ela fica, ó. Ela é muito fofinha. Muito gostosa mesmo. Com aquele cafezinho, gente, não tem nada melhor. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like, compartilha com os amigos. Se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. Me segue no Instagram, que eu vou estar deixando o link juntamente com a receitinha. Um grande beijo e fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!